Música No dia municipal do empresário Anapolino, em 8 de fevereiro, a Câmara de Anápolis realizou sessão solene no plenário Teutônio Vilela para entrega do certificado Georges Rajar. A propositura para o evento, assim como a lei que criou a data e homenagem, foram iniciativas do vereador Jackson Charles. O dia especial, dia 8 de fevereiro, é o dia que nós comemoramos o dia do empresário Anapolino. Não por coincidência, mas por uma opção nossa, é o mesmo dia em que se comemora o dia do aniversário da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Uma lei solicitada, inclusive, pelos membros da Associação Comercial, na época o presidente Anastácio, que nós tivemos a honra de ser o autor dessa lei. E hoje nós demos um incremento na lei. Infelizmente, nós perdemos há poucos dias o senhor Georges Rajar. E nós agora fizemos uma emenda na lei, onde toda a semana em que se comemora o dia do empresário, nós homenagearemos empresários nominados pelos vereadores com o certificado Jorge Rajar, em homenagem, em reconhecimento, por tudo aquilo que o senhor Jorge fez por Anápolis. A família Rajar tem prestado um relevante serviço para a cidade e o senhor Jorge foi um exemplo disso. Deixou um legado de homem sério, honesto, reto, competente e que contribuiu de forma precisa para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E hoje nós estamos aqui, apesar da dor da família, comemorando esse dia do empresário e entregando pela primeira vez o certificado Jorge Rajar. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente Domingos Paula, que destacou o nome dado ao certificado Georges Rajar, empresário de Anápolis, falecido em 28 de janeiro. Sim, é uma homenagem muito importante a esses empresários que fazem a diferença na cidade, que empregam milhares e milhares de Anápolis, que muitos deles chegou aqui sem nada e começou ali a desenvolver o seu trabalho, depois montar a sua pequena, e hoje muitos têm uma grande empresa onde empregam milhares de Anápolis aqui na nossa cidade. E principalmente com o vereador Jackson Charles, aonde que fez uma retificação do projeto, passando esse certificado ao doutor Jorge Rajar, um grande empresário, eu chamo de doutor pelo respeito que eu tenho por ele, uma pessoa que começou do nada, vindo da Síria, com oito anos de idade e virou um grande empresário aqui no nosso município, empregando milhares e milhares de Anápolis. Empresários ressaltaram o significado de serem homenageados pela Câmara de Anápolis. Na verdade é uma grande satisfação para nós poder receber essa premiação, tem realmente muitos anos de trabalho e esforço em trás de tudo isso, e muito felizes, muito felizes e com vista do futuro para novos desafios. Como é ser empresário? É uma tarefa dura, mas é muito bom realmente. O empresário é o primeiro que acorda, o último que vai embora da empresa. É muito trabalho, mas vale a pena. Quando você faz o que você gosta, não tem limites. Muito gratificante para nós empresários, principalmente no meu segmento. Nós empresários nos sentimos muito lisogeados e, de uma certa forma, é uma forma de nos homenagear a ponto de fazer com que a gente siga no caminho e sempre tentando promover o emprego e, enfim, sempre fazendo crescer, ajudando no crescimento da cidade. Conte para mim um pouco da sua trajetória, Welder. Fui embora para os Estados Unidos há 16 anos, voltei em 2006, comprei a primeira panificadora venida em 2006. Aí gostei do segmento, que era um segmento que eu trabalhava nos Estados Unidos. Acabei comprando outro e gostei. E estou dando continuidade, entendeu? Procurando agora diversificar o segmento também na área de saúde com a minha esposa. Minha esposa é a doutora Luana, dermatologista. E vamos diversificar com clínica agora e sempre tentando promover emprego, incentivar o crescimento da cidade e é isso. A Associação Comercial e Industrial de Anápolis esteve presente no evento através do seu presidente. A entidade completou 87 anos de fundação. Olha, é um grande orgulho para a gente, porque você sabe que hoje a CIA está fazendo 87 anos. Esse dia foi instituído a pedido do presidente Anastácio ao vereador Jackson Charles, né? Ele é que instituiu esse dia e para a gente é com grande satisfação. É uma homenagear a classe empresarial, né? O que a CIA planeja para o futuro? 87 anos de vida já, Jair? Não, a CIA, como eu digo, é um conjunto de empresários, né? Que a gente tem a parte institucional, que a gente representa os empresários e tem a parte de prestação de serviço. Então é da continuidade a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Legenda Adriana Zanotto